Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho aqui com recebidos topzera. Pra quem me acompanha, já viu lá no Instagram, inclusive já viu até o que tem dentro, porque eu já postei lá nos stories, né? Chegou pra mim ontem, já vim gravar o vídeo aqui pra vocês de recebido hoje e vou ver se eu consigo postar o vídeo de DIY até semana que vem. Não prometo, né? Porque eu dependo do marido pra ajudar na hora de filmar, porque na hora de colocar é tranquilo, coloco sozinha. O problema é só na hora de filmar. Bom, vocês já até sabem o que que é, né? A loja Kekola, ela me enviou mais papéis de parede, por que mais? Pra quem já vem aí de longa data me acompanhando, em 2016 eles me enviaram o papel de parede que eu uso na minha sala, né? Que é a aquele papel de parede que aparece em todas as introduções dos vídeos, sabe? Com o fundo. É muito bacana, eu peguei umas estampas bem diferentonas, tá? E a estampa que aparece em todas as introduções dos vídeos, que é um circuito, né? Então eles me enviaram em 2016, gente. Então aquele papel de parede tá lá na minha parede desde 2016, tá? O negócio é top. Então essa parceria já vem de anos. Super indico eles, porque realmente se tem... Já trabalhei com outras empresas de papel de parede e o negócio de escola, tá? Com o tempo de escola, eles não... O produto deles não de escola. Eu vou mostrar pra vocês lá na sala, que tá lá firme e forte. E aqui eles me enviaram a caixinha. Aqui estão todos os dados deles. Eu até deixei a caixa. Vem super bem embalado. Chegou de um dia pro outro, tá? Eles enviam pelo correio. Então mandam pra qualquer lugar daí do Brasil. Fiquem tranquilos, porque vai chegar na sua casa tranquilo, tá? Super bem embaladinho. Vou mostrar agora aqui pra vocês as minhas escolhas e vocês vão ver a quantidade de rolo. E eu vou explicar como calcular também, tá, gente? Então tá aqui. Vocês vão ver. No total, temos 10 rolos aqui, tá? Com duas estampas diferentes. Então eu tenho... Olha, eu tenho sete rolos de um e três rolos de outro. Por quê? É tudo numa parede... Olha aqui que veio. Eu nem tinha visto. Eles... Eu até tenho aqui. Eles tinham me enviado da outra vez. Vem a espátula pra gente colocar de silicone. Tá vendo? Isso aqui ajuda bastante na hora de colocar. Eu tenho a minha guardada ainda, que eu guardo, né? Gente, olha aqui a cola deles. Olha que na época eu acho que nem era cola da 3M, hein? Não me lembro. Mas olha aqui. Tudo cola da 3M, tá? Então, se o negócio já era bom antes, imagina agora com essa cola. Agora não sai mais mesmo. Aqui vocês não vão conseguir ver, tá vendo? Qual é a estampa? Parece um trem tudo colorido. Mas são estampas geométricas e ela é muito bacana. No site deles é legal porque quando você entra lá, além de ter... Deixa eu focar aqui, né? Além de ter o papel de parede, eles têm um ambiente com aquele papel de parede, uma foto, pra vocês terem noção de como ficaria no ambiente. Então, é bem bacana isso. Então, eu entrei, eu escolhi uma bem diferente, tá vendo? Eu ia escolher uma branca por causa das fotos de fundo. Por quê? Porque eu uso aquela parede pra gravar todas as introduções dos meus vídeos. E no caso aqui, tem bastante rolo porque a minha parede, ela tem 6 metros de largura, de comprimento. Ela é larga pra caramba. Ela é grande, aquela parede da minha sala. Tanto que é por isso que tem dois papéis de parede aqui. Porque eu vou colocar, eu vou fazer dois cenários pra gravar as introduções dos vídeos pra vocês, tá? Então, tá aqui, olha, o outro papel de parede. Vocês não vão conseguir ver por aqui como é. Mas eu confesso que eu queria pôr esse daqui em tudo, nos 6 metros de parede. Meu marido falou, acho que não vai ficar bom. Acho que não vai ficar bom, muito gato. É só gato aquele lá, gente. Então, eu vou fazer dois cenários pra gravar as introduções de vídeos pra vocês. Eu vou mostrar na parede da sala a divisão que eu vou fazer. Porque eu peguei só 3 rolos desse e 7 desses. São 7 desses, né? 7 desses, tá vendo? Gente, tô falando. Qualidade top. O papel de parede tá lá na minha parede desde 2016. Podia deixar ele lá agora tranquilo, tá? Dei uma enjoada no papel de parede. Então, e não é nem só isso. O que aconteceu é que tá chovendo muito aqui em Campinas e teve uma infiltração na minha casa. E aí, deu uma descolada no papel de parede bem em cima e é onde aparece muito, sabe? Eu até dei uma coladinha ali na pontinha dele, mas tá soltando, mas por causa da infiltração, tá? Então, aonde não tem infiltração, eu vou mostrar a parede pra vocês. Tá top. Tá top. Tanto que, ó, pra vocês terem noção, o papel de parede tá ótimo, que o meu marido quer reutilizar ele. Então, eu vou tentar tirar. Não sei se dá, porque é a primeira vez que eu vou tirar papel de parede, eu vou tirar ele de um jeito pra gente tentar reaproveitar. Se eu conseguir, eu conto pra vocês, tá? Vamos falar de coisa boa? Vocês gostam de promoção, certo? O site deles já tá no Esquenta Black Friday. Então, entra lá, porque, gente, é sério, os rolos, tem rolo lá por R$19, tem enfeite pra você pendurar na sua parede por R$9. Tem muita coisa barata e o frete deles não é caro. Eles mandam pelo correio, o frete sai em conta. Gente, entra lá. Eu vou falar todas as coisas que eles trabalham. Eles têm papel de parede, espelhos decorativos, adesivos de parede, placas decorativas, adesivos de azulejo pra você colar no seu azulejo da cozinha. Tô querendo, viu? Porque tem os azulejos. A minha cozinha é antiga. E aqueles azulejos brancos? Tô querendo colocar. Confesso que me interessei. E o pessoal fala que pode lavar tudo que não estraga. Então, eu fiquei muito interessada. Adesivos de geladeira e pôster. Isso são todos os produtos que eles trabalham, mas é cada coisa fofa. E papel de parede tem de tudo que é gosto. Eu gosto dessas estampas, né? Mais chamativas, mais cheguei. Mas se você não gosta, se você é uma pessoa mais clean, mais clássica, tem pro seu gosto. Gente, então, tem pra tudo que é gosto. Entra lá. Tem de tijolinho, que eu também tava na dúvida. Gente, tem muita coisa. Na verdade, tem tanta coisa que você fica na dúvida mesmo, sabe? Na hora de escolher. Quando eu fui escolher, eu acho que eu abri umas 20 páginas, porque eu vou separando as abas que eu gosto. Acho que eu abri umas 20 páginas. Sério. Aí, quando meu marido chegou, eu, por favor, me dá uma luz, porque tá difícil. Porque realmente, eu tava... Sabe quando você fica perdida de tanta coisa? Às vezes, eu vou falar, mas Josi, como que eu calculo? Eu não sei calcular, meu Deus do céu. Gente, simples. É muito simples. Pega aí uma calculadora. Você vai pegar a trena do marido, tá? E vai tirar a medida da sua parede de altura. Então, você vai tirar a medida da sua parede. Deixa eu virar aqui pra vocês, ó. Vou riscar aqui pra vocês. Vocês vão medir a sua parede, ó. Aqui tá a parede que você vai pôr no papel de parede, certo? Aqui é o chão, ó. Deixa eu riscar certo, né? Aqui é o chão e aqui é o teto, tá? Então, o que que você vai fazer? Deixa eu abaixar mais um pouco pra vocês verem. Ó, o chão. Você vai tirar essa medida aqui, ó. Primeiro, com a trena do marido. Essa medida aqui. geralmente, as paredes ou elas têm 3 metros ou 2,5. Então, é meio que padrão essa altura. Ou vai ser 3 ou vai ser 2,5. Tanto que no site deles, eles vão ter 3 ou 2,5. Você vai escolher lá, tá? A diferença de preço entre as duas medidas é muito pouca. Aí, você vai pegar e vai tirar a medida lá da sua parede de assim. No caso da minha parede, ela tem de largura, de comprimento, 3 metros. Então, ela tem 3 metros por 3... Ô, desculpa, gente. 6 metros. Ela tem 6 metros por 3 de altura, tá? Então, a altura lá no site deles já vai ter, pra mim escolher, 2,5 ou 3. Então, eu sei que a minha tem que ser 3, porque ela tem... Na verdade, ela não tem 3, ela tem 2,70, mas fica aqui no meio, tá vendo que fica aqui no meio? Então, eu tenho que pegar de 3, que vai dar uma sobrinha. tá? Então, eu tenho que pegar... A minha parede, ela vai ter 3 de altura por 6 de comprimento. A altura, eu já sei porque vai tá lá. Eu tenho que pegar de 3, de 3 de altura, certo? E como que você vai saber a quantidade de rolos que você precisa comprar? Olha, os rolos deles tem 60 centímetros de largura. Então, os rolos aqui, olha, eles tem 60 centímetros de largura. Então, você vai vir aqui e vai dividir, olha. 6 dividido por 0,6, 10 rolos pra minha parede. Se a sua parede tiver 2 metros, 2 dividido por 0,6. 3 rolos... 4 rolos. Compra 4 rolos pra garantir, tá? 4 rolos e a altura que você vai medir aí na sua parede e ver qual é a altura dela, tá certo? Gente, é muito simples calcular pra comprar. No meu caso, veio bastante rolo, porque como eu disse, a minha parede, ela é muito grande. Ela tem 6 metros. Deixa eu voltar aqui. Tá? Tá? Então, minha parede, ela tem 6 metros. Ela é comprida mesmo. Então, eu vou mostrar pra vocês que tanto ela é tão comprida que ela tem no meio dela uma divisão. Eu vou mostrar lá pra vocês. Quem me acompanha já até sabe qual é a divisão, mas eu vou mostrar lá pra vocês que eu vou mostrar. De um lado, que é o lado maior, eu vou gravar, então, eu vou montar o cenário com este papel de parede e do outro lado, que é uma parede menorzinha, com este papel de parede de gato que vocês vão pirar, vocês vão... Então, eu vou ter dois cenários. Então, a partir de agora, vou começar a aparecer aí nas introduções dos vídeos em dois cenários pra vocês, tá? Tirando os vídeos antigos aí, né, que já estão gravados, que eu tenho bastante vídeo gravado. Gente, e pra colocar isso? Eu já tenho até vídeo aqui no canal, né, ensinando a colocar, mas foi a minha primeira vez também, né, assim, colocando papel de parede na parede, né, então, a gente, né, meio que pra você acertar e minha parede é um pouco torta, então, não ficou tão certinho na primeira vez, mas dessa vez vai ficar super certo, prometo, sabe? E vou colocar bonitinho, porque eu amei esse papel de parede, ele é muito caro, anos 80. Vocês vão ver, não parece aqui, né, mas quando ele estiver na parede e tudo, vocês vão ver muito caro, anos 80, isso daqui, tá, gente? E como eu disse, olha, vem a espátula, eu nem tinha visto, eu já tenho a minha da outra vez, eu guardo, essa espátula ajuda bastante pra colocar e ele é muito fácil, porque ele é aquele papel de parede que ele já vem com a cola aqui atrás, cola da 3M, por sinal. Então, a gente vai soltando e vai colocando na parede, não tem segredo. Então, estamos aqui na parede da minha sala, é esta parede, olha, eu vou tentar mostrar, como eu disse, ela é comprida, ó, ela é... Então, ela tem 2,70 de altura, tá vendo, ó? 2,70 de altura e ela tem 6 metros de largura, vai até a porta, tá vendo? E é nesta, tá vendo que tem essa parede de tijolinho aqui, transparente? É nessa divisão que eu vou fazer os dois cenários. Então, a partir desta parede, aqui, a luz não tá muito boa aqui, tá vendo? Eu vou fazer com aquele papel de parede com estampa mais anos 80. E deste outro lado aqui, ó, que eu vou fazer outro cenário, é onde eu vou colocar o papel de parede de gato. Já tá até o manequim aqui, tá vendo? Que eu já usei pra tirar algumas fotos recente. E essa parede aqui, vocês estão vendo que ela tá cheia de bolinha? Não é papel de parede, mas eles vendem isso também, se vocês quiserem. São uns adesivos únicos, olha, que você vai colocando aqui, você faz o jeito que você quiser. Eles vendem isso, aqui embaixo eu tô tirando um, ó, ó. Tá vendo? São adesivos, eu vou tirar todos também, né? Vou ter que tirar aqui também, que eu coloquei, tá vendo? Então, olha, esta parte aqui vai ficar assim. Vou tirar todos esses posters da parede, com certeza. Prometo que eu não vou colocar, pelo menos por enquanto. E deixa eu mostrar de pertinho pra vocês o papel, como ele está super bem coladinho nos cantos, ó. Ó. Tá vendo? Ele tá super colado, gente. O único problema é nessa parte aqui de cima, deixa eu mostrar, vou erguer vocês, tá? Vocês vão ficar de ponta cabeça. Olha ali o que eu falei. Tá vendo que eu tive... Olha o que aconteceu na minha parede. Tô mostrando a realidade, tá? No meu teto, né? Então, a gente vai arrumar isso daqui. E ali naquela parte, eu... Mesmo... Tá vendo que ainda tá bom, né? Que eu colei ainda, viu? Mas vou ter que dar uma arrumada aqui. Olha, gente. O que aconteceu? Deu uma estragadinha no meu papel de parede. Né? Então, por isso só que eu vou trocar. Mas eu vou tentar tirar ele, porque o marido quer aproveitar, né? Então, vamos ver se vai dar certo, né? Gente, então é isso. Agora eu espero vocês no próximo vídeo, que já vai ser o DIY, né? Colocando aqui na parede. Vou fazer, então, esses dois cenários, tá? Então, vamos lá.